E aí pessoal do canal, tudo bom? Quem acompanha aqui o canal sempre lembra que eu comprei essa belezinha aqui Olha que maravilha Né? E hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal Nós vamos tentar colocar slurm dentro dela, só pra gente ver o que que acontece Na verdade é mais pra ter uma ideia visual, né? Ver como fica o visual Uma experiência visual Uma experiência agradável com slurm dentro do moedor de carne Certo pessoal? Mas antes de começar esse experimento Não esquece de deixar aqui o seu joinha Se inscrever no canal Deixar no comentário mais experimentos que você quer ver aqui no canal Pra poder cada vez mais o canal crescer E ajudar a gente a trazer cada vez novos experimentos Cada vez experimentos mais loucos, mais interessantes Certo pessoal? Sem mais demora, vamos lá pessoal Vamos colocar isso aqui pra moer Tchau! 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 de slime pra gente passar nesse melhor dia de carne e o efeito que dá, e dar uma sugestão também nos comentários, outros tipos de produtos pra gente colocar dentro dessa belezinha pra gente ver o que que acontece, certo pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar aquele joinha pra incentivar o canal e se inscrever no canal, fui nessa, um abraço, valeu, falou, até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON